Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui Queria agradecer aí a galera que tem se inscrito aí no meu canal É um canal pequeno né, mas vocês tem me ajudado aí com algumas visualizações Na verdade a gente faz vídeo aí galera, é só pra que a gente curte mesmo Dividir o nosso trabalho aí com o pessoal, dar algumas dicas aí de jogos e de celulares A gente tá um pouco atrasado, tô trabalhando muito e acaba não tendo muito tempo Mas hoje eu vou fazer, tentar fazer uns 3 vídeos aqui, colocar no canal em dias diferentes E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa importantíssima aqui pra galera que tá com dúvida aqui em The Witcher Galera, deixa eu explicar pra vocês, vamos fazer o seguinte Eu vou explicar aqui pra vocês algumas coisas, ó, olha só Quando você entra no menu, no caso meu eu tô jogando o Play 4, mas é a mesma coisa no PC e no Xbox One Quando você entra no menu, você tem missões secundárias, você tem contratos Os contratos não estão aparecendo no meu aqui porque eu já fiz todos, tá Você tem caça tesouros, né, que são localizações de tesouros que estão espalhadas pelo game Você tem as missões que você completou, as que você fracassou, tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui O game é bem detalhado, só que esse game, ele tem pequenos bugs, né, ele tem alguns defeitos Por exemplo, essa missão aqui, deixa eu explicar pra vocês Essa missão aqui, ó, que eu estou aqui, ó, é, vou dar algum exemplo aqui Essa daqui Essa por exemplo, tá Eu tenho que entregar uma carta para o ferreiro Beleza, aí eu chego lá no ferreiro E aí quando eu vou entregar a carta, não aparece a opção Por que que isso não acontece? É porque é o seguinte, o jogo, ele baseia em decisões E são bilhões de decisões, tá Então, essas decisões, às vezes, quando combina de forma errada Ela não abre a missão ou não continua a missão Então, o que que você vai fazer quando isso acontecer aí no seu jogo? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma outra missão Pode ser ter a primária ou secundária também Faz umas duas missões e depois volta na missão que você vai abrir Essa é a primeira dica Às vezes a missão trava E o que que você vai fazer? Você faz uma missão principal, uma secundária E tenta novamente fazer a primária Por que que isso acontece? Às vezes, uma missão está ligada à outra Então, se você não completar a outra Você não consegue estar fazendo essa missão Essa é a primeira dica que eu vou dar aí pra vocês Não é que o jogo parou ou travou, não É que você está tendo esse pequeno problema Outra dica que eu quero dar pra você é o seguinte Vocês estão vendo minha armadura boladona e prateada Não é a mais top, mas é uma das melhores que tem no game E vocês tem que olhar outra coisita que é importantíssima durante o game Que é isso aqui, galera Cada bicho fica dentro do bestiário Esse bestiário aqui é dividido em Construtos, draquinoides, espectros, feras, híbridos, insetoides, necrófagos, gloides Os amaldiçoados, relíquios e vampiros Tem mais de 60 bichos aqui Eu não contei tudo não Mas acho que tem mais de 60 Vou escolher um aqui, por exemplo Vampiro Só de vampiro eu tenho aqui 4 Então, olha só Tem diferentes tipos de vampiro Esses vampiros Cada um tem sua fraqueza Sua habilidade Esse aqui, por exemplo Eu vou enfrentar com ele Com óleo de vampiro E a magia que eu vou usar É a magia de fogo E uma bomba, se eu quiser usar também É um fungo demoníaco E você vai tendo aqui Esses bichos aqui Esse outro vampiro, por exemplo Já é uma bomba de pó de lua Ou pó demoníaco também Óleo de vampiro é o mesmo O sinal pode ser goiard ou de fogo Então, cada bicho vai variando A sua forma de matá-lo É claro que quando você chega num nível Igual eu estou no nível 31 Vocês estão observando É, galera Mas para chegar nesse nível É dois meses jogando The Witcher Não é fácil Você tem algumas dificuldades Para enfrentar alguns bichos No início Principalmente o grifo E eu agora nesse nível É poucos bichos Que ainda me dão trabalho Mas tem alguns ainda Que me dão Por exemplo O grifo Demora um pouquinho Para matar O ciclope E outras cossitas Mais aqui Essa é outra dica Que eu quero indicar Para vocês Lembrando É tantas dicas Galera Que eu posso me perder Um pouco aqui Mas vamos lá Eu esqueci de uma dica De missões Que é importante Também você fazer Olha só É Em missões Acontece por exemplo Isso daqui Deixa eu explicar Para vocês Para vocês entenderem Olha só É Eu disse para você Que as missões Às vezes Trava E você não consegue Encontrar Né Você não consegue Terminar a missão Porque ela travou Não aparece a mensagem Para continuar Né Então o que você faz Você faz uma missão Primária Ou secundária Para continuar Mas tem um outro Tipo de travamento Que é o seguinte Essa daqui Deixa eu explicar Aqui para você Essa daqui Ganha uma carta De Dijkstra Tá Essa missão Aqui está travada Há algum tempo Por que? Deixa eu mostrar Para você Quem é Dijkstra Para vocês Entenderem Aqui Tudo o que tem No grossário Os personagens Vão aqui No Dijkstra Esse cara Aqui Por que eu não consegui Ganhar a carta Dele? É porque na época Que eu estava jogando Com ele Que eu fiz Umas missões Para ele Eu não fiz O jogo de cartas Então eu perdi A oportunidade Mas pode ser Que mais a frente Eu vou reencontrar Esse personagem Se eu for Até lá A missão Eu vou mostrar Para vocês Onde é que ele fica Só para vocês Ficar claro Para vocês Aqui Vou selecionar A missão dele Aqui Tá Dijkstra Tá Está selecionado Aí Eu chego Lá Deixa eu ver Eu vou dar uma pausa Aqui Quando chegar lá Eu volto Beleza? Cheguei aqui Galera Esse é O lugar Do Dijkstra É até difícil De entender Porque Às vezes Fica em cima Às vezes Fica embaixo Então Dijkstra Ele fica aqui Nesse lugar Ele é dono Tipo de uma sauna Coisa assim Eu não consigo Entrar Porque está fechado Inclusive Aqui em cima Vou mostrar para vocês Tem uma casa dele Também Mas eu não consigo Encontrar com ele Porque parece Que ele não está aqui Alguma coisa desse tipo Deixa eu mostrar Aqui para vocês A casa dele Fica aqui Teoricamente Aqui eu encontraria Com ele também Só que Está tudo trancado E eu não consigo Conversar com o Dijkstra Então O que eu vou fazer Nessa situação Vou deixar Essa missão Quietinha lá Vou continuar A missão De modo Primária Ou secundária E posteriormente Provavelmente Eu conseguiria Encontrar com o Dijkstra Novamente Essa é a dica Não fique pensando Você que vai Travar o jogo Não Depois ele destrava E você consegue Fazer a missão Outra dica Que eu tenho aqui Para você De missões Está vendo Que são muitas dicas Só de missões Já dei duas Para vocês Outra dica É o seguinte Deixa eu ver aqui Essa daqui Complete sua coleção De cartas Por que eu não consegui Fazer essa missão? Porque eu ainda Não completei Todas as cartas Isso é óbvio Então As vezes você Fica perdido Você não acha O cursor Igual no The Witch Que você gosta De jogar Olhando onde Que está aquela Bolinha amarela Ali do mapa E as vezes A gente não encontra Essa bolinha Porque tem missões Incompletas Tem outras missões Que eu tenho que fazer Para continuar Entenderam isso aí? Então Toda vez que você Vê uma missão Travando Você não está Conseguindo fazer Faz uma missão Principal aí Continua A história Do jogo E depois Você vai ver Que ele vai Liberando mais missões Eu mesmo Dijkstra Eu tinha Várias oportunidades De encontrar com ele Eu acabei não aproveitando Para jogar uma carta Com ele E perdi a oportunidade Outra coisa Que eu queria falar De dica importante Aqui no The Witch É o seguinte Olha só Isso aqui é meditação Você sabe Que é para passar o tempo As vezes Isso aqui é muito útil Porque tem missões Que é noturnas Missões que é só de dia Você utiliza Isso aqui muito Outra dica Que eu quero dar Para você É sobre personagens Dentro de personagens Vou explicar detalhadamente Para vocês entenderem Vou começar aqui Da tela azul Essa tela da direita É tudo que eu selecionei Se não tiver selecionado Eu não estou usando Então eu tenho que colocar O que eu quero Para evoluir aqui Se eu não colocar aqui O jogo não entende Que ele não evolui Por que eu digo isso Por exemplo Olha só Magia Olha o tanto de coisa Que eu abri Certo? Mas se não tiver selecionado Aqui Não adianta nada E tem outra galera Esse losangulo Que vocês estão vendo aqui É essa bolinha aqui Tá? Essa bolinha aqui Ela aqui No caso Ela está dando Mais 10% De aumento no sinal Deixa eu ver Se tem outra aqui Que dá mais Por exemplo Deixa eu ver aqui Só para mostrar para vocês 5% 5% 5% 5% 5% 5% Ó Essa aqui também Dá 10% Né? Essa aqui Dá 5 E 5 Então É... Quer dizer que Minha magia vai ficar Mais forte É 10% No caso Né? Então O que que está acontecendo? Essa bolinha aqui Ó Tá? Ela é chamada De mutagênico O que que ela serve? Ela amplifica O poder O poder De seu interesse Então você seleciona O poder De seu interesse Aqui Tá? E ela Dá 10% De dano A mais Para o seu personagem Aqui a mesma coisa Essa daqui Está amplificando Essas 3 bolinhas Daqui Tá? Essa daqui De baixo Já é vermelha Tá vendo? Porque é relacionada A espada Então eu tenho que pôr Um mutagênico vermelho Essa aqui Já é relacionada A vida É... É... Como porções É... Capacidade de criar armas Tá? Isso aqui Está ligado ao verde Por isso Que eu tenho Um mutagênico verde Tá? Então é importantíssimo Você colocar Um mutagênico Ligado A sua magia Eu não posso pôr azul Ligado com verde Né galera? É verde ligado com verde Tá? Vermelho com vermelho E assim por diante A CP O que que acontece Se eu pôr É... Selecionado O meu... A minha habilidade Sem o mutagênico Simples Ele vai estar funcionando Só que ele não estará Não estará amplificado Tá? Ele está funcionando Só que não está amplificado Essa que é a diferença Entenderam? Beleza galera Então... E se tiver só o mutagênico E não tiver habilidade Não faz papel nenhum Certo? Então tem que ter os dois Aqui selecionados Essa é a primeira coisa aí Dentro de evolução Do The Witcher Outra coisa importante É o seguinte Que você Para abrir Vocês vão ver aqui Vou explicar para vocês Ela vem bloqueada Tá vendo? Que está bloqueado Eu preciso aqui Para desbloquear Esse primeiro aqui Eu preciso Gastar Oito pontos Nas habilidades De espada Eu gastei até o momento Aqui Seis Dá para vocês ver aqui Ali em cima Pontos disponíveis Um E pontos A serem gastados Seis Então eu vou Eu vou colocar Mais um aqui Para vocês verem Que agora vai para sete Mais um ponto Eu evoluo para aqui Para baixo Então eu estou querendo Evoluir as minhas espadas Então eu tenho que evoluir Gastar mais pontos Aqui Tá bom? Entendido? Aí você escolhe O que você quer gastar Eu escolhi magia Por isso que as minhas magias Estão bem desenvolvidas Olha só Ela chegou até o final Mas você pode gastar Em espada Você pode gastar Aqui por exemplo Em Poções Preparo de olhos E assim por diante Tá? Você escolhe O que você Quer gastar Tá? E aí você vai Conforme os pontos Que você ganha Você vai gastando Aqui Beleza? Outra coisa Que eu queria mostrar Para vocês É o seguinte Vamos lá Tem muita coisa Aqui para dar dica É o inventário Dentro do inventário Você tem aí Essas pedrinhas Que são pedrinhas Especiais Chamadas Gemas No caso aqui Essas são pedras runas Ou gemas Essas pedrinhas Elas aqui Essas menores Só podem ser usadas Em espadas E tem essas maiores Aqui que são usadas Em armadura Deixa eu usar ali Uma para mostrar Para vocês Na luva Também Vou usar Bom Aí você vai usando As gemas Onde for De seu interesse Tem aqui Na bota Também Vou usar Aqui também Na bota Beleza Ok É E assim por diante Tá? Vou usar aqui Na bota Para vocês verem Tá? Coloquei as pedrinhas O que essas pedrinhas Faz? É o seguinte Vou dar um exemplo Aqui na minha espada Aqui Por exemplo Não, na minha armadura Para ficar mais fácil Essa minha armadura Ela tem uma proteção Aí De 991 Ao total Tá? Ok? Ó Aqui no lado esquerdo Você está vendo Qual que é o peso dela O peso dela É 6,65 Não é muito leve Né? Ela tem 89% De durabilidade Ou seja Ainda posso gastar Bastante dela Tá? O preço dela Está na faixa De 1569 Ali ó Além disso Ela dá Mais 2% De intensidade Contra Para a minha magia De fogo Tá? Ela dá 10% Para a minha magia De fogo Também Então 10 com 2 2% Né? E além disso 5% De sinal axe Sinal axe É aquele sinal Que cria uma armadilha Mágica Tá? Então Essas são as opções Aqui que nós temos Na nossa armadura Você pode Trocar uma armadura Para outra E saber Para saber Se ela é melhor Ou pior Você olha ali Exatamente Ali do lado direito Da armadura Ela vai te falar A armadura Ela é 175 Mas Ela é 5 unidades A menos Do que A minha armadura Que a minha armadura Aqui ó No caso É 180 Tá? Então Como essa aqui É 175 Ela tem 5 unidades A menos Entenderam? É assim Que você vai selecionar Os itens Da sua importância Outra coisa De dica Que eu quero dar Para vocês Galera É importantíssimo Para vocês Que não tem Muito nível Fazer esses olhos Aqui Até que agora Eu não uso Muitos olhos Mas no início Era importantíssimo Ter esses olhos Aqui Para você Tá Evoluindo A sua espada Você passa o olho Do seu interesse Deixa eu passar um Aqui para você ver Na espada Beleza E ela fica Com 50% A mais No caso aqui De dano Para os bichos É claro Que no meu caso Aqui O teu do nível 31 Tem muita vantagem A fazer isso Porque os bichos Mostram uma espadada E fica até sem graça Mas vocês Que estão começando É importantíssimo Usar esses olhos Outra coisa Galera Sempre leiam Os itens Que estão no seu inventário Toda vez Que tiver um item Novo aqui Vai ter uma bolinha Amarela em cima Mostrando que o item É novo Tá Aí você dá uma olhada Nesses itens Tá Para ver se você Não tem um item Melhor Mais uma coisa Dentro de inventário Que eu queria mostrar Para vocês Esses troféus Você pergunta Para que serve o troféu Esses troféus São cabeças de bicho Que você mata Você coloca Nessa opção Aqui de baixo E ele serve Para te dar Experiência Tá No caso aqui Ele dá 5% Experiência Contra monstros Mas eu vou trocar Esse troféu Aqui Deixa eu ver Se eu tenho outro Aqui Esse daqui Ele dá Eu tinha um de 10% É Eu estou sem ele Então eu ponho esse 5% aqui Acabei vendendo Mas bota esse aqui Ele serve Para te dar Alguma habilidade Por exemplo Esse que eu coloquei Ele vai servir Para me dar 5% De dano adicional Contra os monstros Que eu estiver matando Esse aqui Já é os alforges Para que serve alforges É para dar capacidade Para você carregar Para você carregar objetos No caso ali Eu posso carregar 160 de peso Por que? Porque eu tenho um alforge De 100% Se você tiver um alforge Menor Vai carregar menos peso A cela Ela te dá Ela te dá aqui Uma estabilidade Durante O andar No cavalo O cavalo Ele não desespera Tão fácil Ele não se assusta Tão fácil Ele não te derruba Tão fácil Isso aqui Que é a função Da cela A viseira É um equipamento Que dá Uma visão melhor Para o animal E uma proteção maior Para ele também Tá? Que as vezes O cavalo fica em pânico E com isso aqui Ele fica mais relaxado E também Dá mais proteção Na hora do combate Que o cavalo também Ele cai no pau Na hora que ele briga Tá galera? Beleza Alquimia Sempre você passa Aqui o olho Aqui ó Para ver Se não tem algum item novo Que você vai fazer Aí tá? Beleza? E aqui os grossários Que tem todas as informações Que você tem aí ó Tutorial Personagem Você pode até criar Um item aqui ó Se você quiser Tá? Criação de itens Você pode criar Sua armadura aqui Ver o que que tá precisando É importante Sempre olhar Na hora de criar Uma armadura O nível que ela requer Não adianta nada Você criar uma armadura Poderosa Sendo que você Não tem um nível Para carregá-la Tá? E aqui vai falar Para você O nível que ela precisa O que que tá Faltando Para construir Essa armadura E se ela é boa Ou não No lado direito Aqui mais embaixo Tá dizendo Que ela é Menos 3% Da minha Então não é bom Eu criar uma armadura Dessa Deixa eu ver uma armadura Aqui só para mostrar Para vocês Que compensaria Para mim Essa aqui por exemplo Dava uma melhora Porque ela tem 10% a mais De dano De proteção Para mim Do que a minha Atual armadura Tá? E eu posso Fazer ela Porque eu tô No nível 31 Tá? É assim que você Vai olhar aí Como que é Que faz os seus itens Tá? Beleza? Galera É... Então Toda vez que tiver Uma coisa estranha Deu it Um bug O que que você vai fazer? Vai fazer uma missão Principal aí E tal Desenvolve o jogo E depois você volta Novamente Na missão Às vezes Tem missões Que você não conclui Mesmo Galera Não fica esperando Que nem tudo Deu it E você conclui Não Tem missões Que ela fica Atrasada Atravancada Mesmo Porque depende De outras missões E tem missões Que elas se fracassam E você não consegue Concluir E ela não tem Nem outra oportunidade De repetir Então Qual que é a forma Que eu indico Para vocês De fazer Alguma coisa Então Você chegou no lugar Você vem aqui E salva Igual eu vou fazer aqui Vou salvar aqui Nesse último espaço Por que? Porque o último espaço É o Assim Porque você vai salvando Salvando Vai chegando Um ponto Que enche tudo Então O último lugar Que tem para salvar É lá naquele último espaço Que eu mostrei Para vocês Porque se você salvar No primeiro Já é o primeiro lugar Que você salvou Então você tem que salvar Do mais antigo Para o mais novo Então por isso Que a gente salva Lá embaixo Então galera Sempre você salva Beleza O que que acontece? A missão deu errado O que que eu vou fazer? Você vai apertar Start E vai carregar O lugar onde você salvou Por exemplo O mais novo Que está aqui É esse aqui de cima Igual eu falei com vocês Então eu carrego E volto de novo Para tentar fazer a missão Tá? É assim que tem que jogar Com o The Witch Então tem algumas coisas Então tem algumas coisas Que não tem volta Por isso que é importante Vocês salvarem Tá? Beleza? As dicas de hoje Era essa aí Espero que você tenha gostado Tá? No próximo vídeo Eu vou dar dicas aí Também Sobre cortes de cabelo Também Vou falar um vídeo aí Sobre jogar cartas de green Vou explicar para vocês Como é que faz Para vocês melhorarem O seu baralho E a gente vai trocar Uma ideia aí depois Beleza? Queria pedir um favor Para vocês Vocês que não conhecem O canal Tecnologia Vem conhecer nosso trabalho Se inscreva aí no canal Dê um like Para ajudar na divulgação do vídeo E fui pessoal